Fala aí, como vão vocês nessa tarde maravilhosa? Espero que seja tarde, não sei no horário que vocês estão vendo, mas se for de tarde acertei, se não for, pause o vídeo e assista sua tarde que aí vai dar tudo certo. Mentira, mas vamos lá. O que eu tô pensando em fazer hoje? Vocês têm comentado bastante pra eu começar a me mudar, né? Pra eu explorar mais lugares e começar a ver outras coisas que eu não consigo ver aqui porque eu tenho uma limitação de conseguir ir até algum lugar e depois ter que retornar minha base pra cuidar dos meus dinos e etc. Eu tenho uma coisa que pode me ajudar muito nisso, é um mod, né? Eu já mostrei esse mod lá no começo, mas eu ainda não usei ele pra nada, então vou mostrar agora de novo pra vocês. Estamos aqui com Awesome Teleporter. Então a gente pode pegar isso aqui e a gente pode pegar isso aqui também. Pra gente só vai faltar polímero agora pra gente construir a base. Mas antes de construir a base, a gente precisa ir até lá, né? Então pra Xali, obviamente, eu não vou só me levar, né? Eu vou também levar um carinha aqui. Um carinha não, né? Uma plataforma, basicamente. Então, aqui, tá. Temos aqui a plataforma de Paracério. Paraceratério, é isso? É, Paraceratério. Preciso de 45 pérola de sílica. Eu não sei se eu tenho tudo isso. Ai, eu tenho 42! Nem ferrando que eu tenho 42. Preciso de um pouquinho mais só. Nossa, mas é muito pouquinho. Tá, então vamos começar a matar alguns bichos aquáticos e vamos ver se a gente pega essas pérolas que estão faltando. Depois eu quero também fazer a cela do Pumba, né? Vamos ver o que ele faz. A gente ainda não conhece direito esse carinha. Então acho que vai ser interessante fazer a cela dele. Vamos pegar esse carinha aqui, ó. Beleza. Vamos ver o que a gente tira com o machado. Tá, tiramos só carne crua. Aparentemente, alguém me enganou falando que as mantras iam dropar... Acho que foi algum site que me enganou falando que as mantras iam dropar polímero orgânico. Ó, essas aqui é o que eu tenho que tomar cuidado. O que encostou nela já era, né? Descobrimos isso da pior forma possível. Então agora a gente sempre vai ficar de olho no que tá acontecendo em volta. Pra nunca mais ser surpreendidos. Tem outro megalodon. Opa, fight então. Aí não, né, megalodon? Enfrentar o mega aqui? Aí não, né? O carvain é o maior megalodon de todos os mares. Será que tem alguma coisa de pressão? Tipo, se eu descer muito... Minha cabeça explode? Mentira, mas sei lá, minha cabeça implode talvez. Será que eu tomo dano de pressão? Espero que não, né? Opa, tem um grandão aqui de novo. Ah lá, os caras não respeitam. O que é que eu faça se os caras não me respeitam? Simplesmente isso. O que é que eu quero isso aqui só? Vamos embora, carvain. Já peguei um dentinho dele. Fazer um colar topzera. Vender depois na feira. Tem muito saber o que esse bichinho aqui quer comigo, velho. O que será que ele faz? Põe a comida no último atalho para alimentar. Você come peixe? Ah, que legal. Então ele come peixe. Talvez tenhamos, então, o nosso primeiro animalzinho. Talvez eu tenha falado para vocês de começar a explorar esse episódio, mas talvez eu tenha mentido, né? Vocês sabem que meus ídolos são planejados. Eu planejo uma coisa e no final faço outra. Sempre assim. Vou tentar domar de novo o golfinho. Aê, alimentei. Nice. Será que a gente tem que ficar meio aqui? Que legal, né? Eu nunca tinha perguntei que dá para ficar andando em cima do carvainha. Ó. Ó, já tem um bom lugar aqui, hein? Para a gente lutar contra qualquer predador marinho. Mentira. O que é mais peixe? Eu acho que era outro esse. Nem sei. Vamos ficar aqui. Quando eles quiserem, eles sobem. Mas está rodeando a gente já, hein? Já está curtindo a nossa amizade. Eu dei uma olhada na wiki. Eu li que pérola de síria que a gente pode encontrar nos trilobites realmente. Então eu estava certo. A gente também pode encontrar nas áreas mais fundas do mar. Pegamos, tá? Ah, mas vai ser o flipper. Ou a flipper, dependendo, né? Vamos ver. Então você era fêmea ou macho? Macho. Então é o flipper. E depois eu vou pegar outra golfinho para ser a winter, né? Só para ficar os dois filmezinhos mesmo representados. Nossa, Dorian. Como você é criativo? Obrigado. Obrigado. Eu sei que eu sou muito criativo. Beleza. Flipper está aqui. Podem parar vocês dois. Vocês têm um novo amigo agora, viu? Chama Flipper. Está lá com a carvanha. Já fiz a cela. Vou selar ele aqui. Não selei, né? Vou ter em lugar errado, como sempre. Mas beleza. Agora está selado. E vamos dar uma olhada. Se eu vou... Ah, não estou muito pesado já para ele. Legal. Vamos lá, então. Não lembro como ele chama. Como você chama a mesma carinha? Desculpa, mas vai demorar até eu lembrar que eu não estou montando o lacoste. É o jacar. Beleza. Bora lá, jacar. Ai, ai. Que dó. O corpo do sarco, galera. Muito obrigado por tudo, viu, cara? Isso foi foda. Já não. O que é isso? Elas me seguem, então. Deixa eu afastá-las do jacar. Vou afastá-las. Ah, não vou conseguir. Esses bichos me seguem. Nem fudendo que eu vou perder meu segundo sarco. Mano. Tá. E agora a gente vai ter que ir correndo para lá. Como o Megalodon. Carvanha. Vamos lá, menina. Tá. A gente vai conseguir salvar ele. Eu vou contar para vocês o que a gente vai precisar fazer. A gente vai precisar chegar lá, assoviar para ele e sair vazado. Eu sei se vai dar certo. Com certeza não. Não tem que atrair lá para longe. O jacar já deve estar quase morrendo também. Estão vindo, estão vindo. Você está vivo, jacar? O jacar morreu. Bicho maldito, cara. Que bicho maldito. Nem fudendo, tá? Esse vídeo simplesmente não vai ter, né, mano? Acabei de fazer amizade com o jacar, nem fudendo. Eu queria pegar a cela do Lacoste e dar de presente para o jacar, mas, enfim, não foi o que deu para fazer. Eu achei que as águas vivas não seguiam, elas ficavam paradas, tá ligado? Mas elas seguem. Por isso que eu morri, então, com o sarco. Porque eu fiquei lá esperando para bater e elas foram se movimentando para perto de mim. Agora eu entendi. Ai, ai. Tá. Agora a gente vai ter que arranjar outro sarco antes de qualquer coisa. E depois, ver o que a gente faz. Mais um belo exemplar de sarco andando aos nossos redores e se alimentando de uma deliciosa... Vou falar uma sucuri, mas não é sucuri que tchau. Titano boa, exatamente. E agora é a hora de kaitar ele. Vocês sabem, né? O processo de domesticação do sarco é aquele mesmo de sempre. Inclusive, talvez tenha sido... O último vídeo tenha feito essa mesma coisa. Eu não lembro direito. É uma fêmea agora. Interessante. A gente não teve ainda uma fêmea. Mas já vamos jogar essas carnes para dentro. Beleza. Ou o Teresino está me protegendo. Explorer Note. Vamos ver qual é essa agora. Olha! Do Teresino mesmo. Que legal. Vamos dar uma lida. Tá. Aqui tem o nome. A espécie. O período. O fim do Cretáceo. Tá. Estou safe ainda. Eu não sou inteiramente certa de como o Teresino Sauron continua povoando a ilha. É muito lento para o seu tamanho e um imperador solitário. Então, sem um bando para apoio. Acho que o fato de que sua força se rivalize com a do Tiranossauro seja a única coisa que permita a este predador agressivo de tamanho médio crescer. Carai. Porra. Será que é porque ele só tem a força de um Tiranossauro? As galas do Teresino Sauron são algumas das ferramentas biológicas mais versáteis que eu já encontrei. Como especialista em remoção de árvores e folhagem no caminho, os Teresino Sauron estão sempre perfurando cascas grossas e esconde ser uma das criaturas mais defensivas da ilha se for apostar em uma briga. Um Teresino Sauron domesticado é uma das montarias mais versáteis que um sobrevivente pode ter. É verdade isso. Pode ser treinado para usar suas garras brutamente ou delicadamente, permitindo que os cavaleiros façam colheitas com maior eficiência de certos tipos de recursos que eles necessitam e em combate estas mesmas garras podem perfurar a armadura mais resistente. Essa flexibilidade mais do que recompensa sua incapacidade de transportar as grandes cargas que muitos animais de cargas herbívoros da ilha carregam. Eu não sei o que aconteceu. Não perguntem para mim que eu realmente estou boiando. Eu só estava lendo o negocinho. Aconteceu a maior batalha do século, mas não foi minha culpa. Eu só achei uma construção e fui ver o que era. E era uma nota sobre o Teresino. Eu acho que eu vou ter que ir para casa para levar o meu Sarco, senão ele pode acabar morrendo aqui. Se eu estiver só com o Teresino está tranquilo. Eu estou carregando o Sarco comigo e o Sarcão pode morrer aqui tranquilamente. Hum, eu acho que eu achei outro Sarco. Eu acho que eu achei outro Sarco. Vamos dar uma olhada se é verdade ou se é delírio coletivo. Realmente tem outro Sarco aqui. Eu consigo matar os três tranquilo, mas eu não quero matar. Eu quero dormir três. Talvez eu consiga dormir três Sarcos. Primeiro está aqui. Primeiro está aqui. Vamos ver para cá. Só para ele não seguir, tirar de perto dos outros. Pegou. Me ajuda aí. Dorme logo. Você vai morrer daqui a pouco. Você vai morrer daqui a pouco. Você vai não dormir. Ah, não. O Crocodilo, ele me matou também. Mano, que chatice ficar aqui dentro do pântano. Que chatice. Ninguém merece. É muita Titanoboa. Aí, acordei nessa desgraça. Vou pegar 65 Sarcos para não ter mais que eu voltar para o pântano. Porque que desgraça. Quer dizer, voltar para o pântano eu vou voltar. Mas eu vou voltar em cima do dinossauro. Porque voltar no chão que é chato. Nunca vi, velho. Tanta cobra. Toma. Toma na cara também, Sarco. Dorme logo. Não tem paciência não. Dormeu. Porta. Ah, boa. Não sei se é macho. Vou cancelar porque não sei se é macho ou fêmea. Eu não quero dar um nome sem saber antes. Beleza. Você, menininho. Você vai me esperar aqui. Tá. Vai ser a... Eu vou chamar ela de L. Vai ser L escrito assim. Ou assim. Assim, acho. É por causa de aligator, sabe? É só por isso mesmo. Vamos correr para casa agora. Eu não quero nem saber onde está a nossa casa. Mas a gente vai chegar lá. Isso. Vamos para casa. Vamos para casa. Porque aqui já acabou tudo que a gente tinha que fazer. Pelo amor de Deus. Tá. Estamos indo para o lugar certo. Achamos já a construção que a gente passou aquela outra hora. Isso é um bom sinal. Vamos ficar aqui bem quietinhos e pacíficos, hein? Subir o passivo. E eu vou capturar mais um Sarco se tudo der certo. Não sei qual é o comando. Mas alguma coisa está abrindo meu Discord no meio da luta. Dormiu. Esse aqui é o quê? É um macho. Beleza. Boto essa pessoa aqui dentro e espero. Beleza. Depois vamos para casa, pelo amor de Deus. E já botar os dois para cruzar também. Isso aqui eu posso colocar... Muito obrigado. Não entendi nada. Vocês viram que eu nem falei porque eu estava tentando entender o que estava acontecendo. Beleza. Esse aqui quase morreu, cara. Aê, moleque. Acordou? Esse aqui vai ser o Feraligator. Eu sempre não sei se é Feraligator ou Fela-ri-gator. Então vai ser Feraligator e se estiver errado, esse é o meu jeito de falar. Me julga se quiser. Nice. Agora é só ir para casa, então? E aí, é nóis. Nossa, isso foi difícil, hein, mano? Meu Deus do céu. Meu Deus. Não sei tudo o que aconteceu. Simplesmente eu não sei. Mais nice. Só quero chegar em casa agora. Meu Deus. Cansou muito essa viagem. Ainda não temos nada para fazer a cela dela. Que era o que eu ia fazer hoje. Mas temos dois sarcos que vão cruzar. Para, enfim, a gente começar uma criação de sarco para a gente ficar mais seguro. Ó a pomba. Esses dois aqui vão ser seus amigos. Vão cuidar bem de você, eu espero. Ativar o acasalamento dos dois. E no próximo vídeo a gente vê o fruto desse bridge aqui. Deixe seu like aí se você gostou. Foi um vídeo cansativo de fazer. Deve ter dado umas duas ou três horas de gravação. Foi realmente muita coisa que eu fiz. Mas muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.